Olá, olá! Eu sou o CYBERPUNK! Com a atualização nova, né? 2.0 Certo? Ó, tamo aqui, ó! Phantom Liberty No inventário É, vocês tão vendo que a gente tá com... A gente tem bastante coisa aqui, hein? Ué, gente! . . . . . Inscrevi o cartão O que que eu ia ver aqui? O que eu ia ver? 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 O que eu ia ver O que eu ia ver? Desgranado de luz Não precisa de sistema Vamos lá Olha o cara! Correta de segurança... Pulo 3, meus pecadores mantêm a paz no distrito e garantem a segurança. Eles são a lei. Eita! O que é? É como... ...seguntei a minha cabeça. B, você vai estar bem. Falei profundo. Falei a 10. Recite a mantra. O que que traz calma... ...helha estabilizar. O nervoso foi um grande hit. Falei. 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 Eu sei sobre a bomba que está caindo em sua cabeça. Se eu pudesse desarmar agora, eu poderia em um acerto. Falei. Falei. É melhor que você possa me sentir. Falei. Falei. Falei não cuidar isso aqui. Falei, ela está acabando com os R Falei. Falei. Falei não. A róma do melhor điều que você pode sugarar contra, a la值. Como as pessoas já estão aqui. NOS EUA. Eu vou te cortar, para o seu motivo, para o B.C. Eu tive que encontrar ele até agora. Ele ouve o que está bem, só não pode falar de volta. Comecei a colocar dois e dois juntos. Você tem que ser um jogador. É um bom bom para isso. O que é? O presidente? F***. Eu... Não, você não está brincando. É muito sério. Sim. O plane foi fechado. Trajeita seta para Night City. Ele vai nos dar para o Cão. Os caminhos estão descanso. Mostravelmente estão descanso. O Relic foi minha única opção. Agora, você é o único contato no meio. O que é? O presidente do NUS, Rosalind Myers, está lá com você? Ele está lá atrás de mim. Ela sabe a situação. Espera para o seu sim. O plane foi fechado, certo? Você é um jogador. Você pode me dar para? Eu posso. Tudo que eu preciso é 24 horas, o certo tempo, e uma pota de café. Não é disponível agora. Um bagulho é tenso mesmo. Vamo. Você é a minha última e única esperança. A vida do presidente, a sua segurança? Essa é a sua prioridade. Ela vai sobreviver a avaliação. Doctown, não é tão seguro. Você vai precisar de ela sair do planejamento, antes de qualquer outro. Você pode me ajudar. Ninguém mais. Especialmente... Quer dizer que você está esperando a companhia. Kurt Hansen, comandante doctown. O cara tem mil e uma razão para querer me ajudar. Ele não poderia ter metido o planejamento de seu próprio. Quer dizer que Washington tem um problema mole. Esse problema só vai resolver depois. Você disse que podia me ajudar. Ah, vamo de gerar até essa. É uma música gratuita, Brood. Nós devemos falar com Biz. Só tenho um gosto das minhas habilidades, eu acredito. Há mais. Eu posso curá-te. Uma vez e por todas. Ela é muito acreditada, mas como não vou saber que eu posso conviver. Ah, vamo nessa aqui. Eu não sei o quanto eu realmente gostaria de acreditar em você, mas... Eu sei, V. Você tem um fim de morto. Não tem onde para vir. Estou lá, acredita-me. Considera isso, ah... Um avanço. Seu relic está escondido com clústros de dados corruptos. Eu estou com isso. Fazer uma referência para coisas que realmente serão legais. Como? Algum combate de militex pré-militex. É apenas se sentindo, se juntando em fogo. A nova arma de vantagem de bloqueador se desbloqueou. Uma arma de vantagem do relic. Para acessar as habilidades que ela oferece, terá que adquirir pontos de relic exclusivos dessa arma de vantagem. Eles se encontram em data terms da militex. Quer dizer que a gente tem que... Ah, dentro de Dogtown a gente vai ter que achar o... Só em Dogtown. Só no mapa quando você se aproximar deles e baixar antigos... Tá. Deixa eu... Vamos lá diário... Personagem... Vamos lá. Vamos abrir aqui então. Boca nova habilidade... A... Essa aqui é da... Essa aqui é específica da lambra. Beleza. Fortividade emergencial... O... O... Ah... Tá. Foi os três pontos aqui. Olha... Agora que eu entendi. Tá. Vamos lá. Ah... Sinta a ponta dos meus dedos formigar. Tá. Sinta a ponta dos meus dedos formigar. Tá. Tá. Não vai. Sinta a ponta dos meus dedos. Tá. Então, escuta. O que eu dei vocês é a Skeletons, mas a firmware é fã. Vai aprender. Vai crescer com você. Vai melhorar se você feed os dados. Comparência análise. Logos dos legendários. Ops. Cair que faz a NCPD pôr de casas. Olha na região. Tem que chegar lá primeiro. O caminho do caminho é um no-go. Você não tem uma entrada passada e eu não tenho tempo para produzir a fake. Você vai subir no caminho de trás, quieto como você pode. Você realmente não precisa de alguém que você vê, que você esconde. Deve não desistirar isso. Deve me dar. Eu vou fazer damn sure que você não vai. Eu vou estar bem perto de você, como eu puder. Tem um pouco de coisa. Garage. There, past the fence. See it? Smugglers used to use it. Now it's your turn. Try to sneak in. Maybe distract the guards. I don't know. Something. I'm sending the shell. What's wrong? This is going to be good. I don't know. Huh? Lights out or what? No problem. Am I tripping? Great. Thank you. Look for a net access point. Jack in that and I'll be able to help you. One more now. You should be one level lower. Eyes peeled. Look for a way down. I don't think I'm like him. Now, look for a maintenance room. Bet anything you'll find a power source inside. Got an access point, but no power. Hmm, see if you can restore it. It's the only way it can be of any use to you. Let's go and prove it. Vamos lá. Vamos seguir aqui o... Ali não tá funcionando. Beleza. Então tem que restaurar a energia. O cabo sobe ali e vai pra esses canos aqui. Que vem pra cá. Continua pra lá. Aqui. Llorando. Oh... Turned something on. Nice, V. Exactly what we need. Okay, we're up. Perfect. Breaching systems now. Hmm. Ancient... No, proto-ancient protocols. Largely corrupted data. Give me a sec. Need to ping one of our stats. Let's see which active Dogtown network links to this infrastructure. And... Putting in a back door. Ready to roll. Hop on the platform. I'll guide you to the garage from there. Hang on. Okay. Roller hack first. Then you slap the muzzle on Johnny. Now you bring some pile of scrap metal back to life? Serious trickery all. Who taught you? V. I'm an NUS intelligence analyst. Trained under the best peeps in the bits. And as I can know, because around age 13, I got the local ripper to sell me a beatable deck. Barely left in it since. I got noticed. The rest is history. I got a feeling the story's incomplete. Likely longer. More twisted. Hmm. It might be. Apologize up front for the quarry, but I gotta ask. Come back. He calls a heist. Why? I got to find out. I got to find out. Good. Good. You gotta go. Go. I got to find out. You gotta go. I'm just going. I got to find out. De onde? Pra baixo. Ah, eu tinha que cair, né? Eu acho que sim. O bom de ter. Ah, me atrapalhou. Eu acho que sim. Ah, me atrapalhou. 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 Eu preciso ficar bem, por um sec. Por um... Eu tenho um velho. Tem que atrapalhou. Ah, me atrapalhou. Ah, me atrapalhou. Vou tirar uma coisa aqui Eu quero que eu consiga pôr esse caminho aqui, beleza Ah, não Como ela está? A CIDADE METRO Mas, a vez, eu realmente pulo o coos O que eu encontrei no BBS Gossip Feats? Hmm, Biotechnica em 63 ou 4 Fermentation Facility em Orden, off the Gridhack Sound familiar? No shit, Biotechnica Enough to make even Bartmoss blush That paranoid clown? Please Sure hope I don't wind up packed in a French standing Who knows where? I happen to know where Garbage dump in the Badlands Maneira Buraco, nossa, muito buraco de bala, hein Maneira Fim Vamos Fim Viv Fim 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 Entramos Ah, legal, olha Tem dólar aqui Coisa que a gente, a gente vende Takanaka Cacetate elétrico Cacetate elétrico Cacetate de acampamento Acampamento antigo Acampamento antigo Vamos lá, usar Lá está listado do encontro Lá está listado Lá está listado Agora Então, vamos lá As peças Lá está listado Lá está listado É um comando, mas não é um comando Lá está listado 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não dá para entrar ali. Aqui, ó. O que é isso? O que é que eu pego lá por cima é muito melhor. A gente pega lá por cima. Então aquela entrada ali... A gente tem aquela... A porta aqui não pode... Era só ter dado a volta. Pegue sua arma! Associação de armas! Técnica! Hum, muito tímido? Um escândalo para ir ao fundo! Devemos um pequeno galhão! Devemos um grande galhão! Um grande galhão! Um grande galhão! Ah, chegamos aqui... Doctown! Beleza, vamos lá. Você está atingindo seu próprio arasar, torrent? Você está atingido, cara! Eu estou atingindo! Mas você tem uma divisão. Nós temos um pequeno galhão! Um grande galhão! Um grande galhão! Deixa eu ver aqui, olha lá Só que o problema é que o nível de credibilidade meu que não Que não tá Não, não tá lá essas coisas Gente, o que eu preciso pra passar? Ah, tá, agora entendi Passa pro nível, passou nível 15 Libera a segunda A segunda leva Ó, legal, hein Aceleração Tá bom isso aqui A gente vai ficando por aqui, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu E aí E aí